Depois de iniciado o antirreto viral, quanto tempo demora para que a carga viral antes detectável fique indetectável? Olá a todos, sou Renato Cassol, sou médico infectologista e essa resposta é variável, ou seja, isso depende muito qual era a carga viral inicial do paciente. Se o paciente tem uma carga viral muito alta, esse tempo pode levar um pouco mais. Se o paciente tinha uma carga viral muito baixa, geralmente isso é muito rápido, inclusive antes de 3 meses. Explico melhor, existem pacientes que chegam no consultório com uma carga viral abaixo de 5 mil cópias. 5 mil parece um número alto, mas em se tratando de vírus do HIV, é um número muito baixo. E o antirreto viral rapidamente vai negativar essa carga viral. Ela vai voltar a ser zero, deixando com que os linfócitos TCD4, as defesas do paciente, subam naturalmente. Agora, não raro a gente pega no consultório pacientes com CD4 elevadíssimos, acima de 1 milhão, acima até de 7 milhões já apareceu no consultório. Então, esses pacientes, a gente sabe que o tempo para que a carga viral zere pode levar um pouco mais. Segundo o Ministério da Saúde e os consensos internacionais, nós desejamos que essa carga viral fique zero em até 6 meses. Ou seja, em outras palavras, a carga viral pode levar 6 meses para negativar, para ficar abaixo de 50, abaixo de 20, que é a carga viral indetectável que se diz, sem que se consista em falha terapêutica. A segunda coisa que depende muito do tempo é o tipo de coquetel que se usa. Ou seja, os antirreto virais, eles são mais ou menos potentes. Ah, então por que não usa, Renato, sempre o mais potente? A gente tenta sempre usar o mais potente e que tenha a menor toxicidade possível. Mas hoje, por exemplo, o dolutegravir, que é um remédio extremamente potente, que zera carga viral muito rápido, ele não pode ser usado por falta de estudos ingestantes. Logo, ele é um antirreto viral que não pode ser aplicado naquelas mulheres que desejam engravidar, que desejam ter filhos. Para essas, tem que se usar ainda medicamentos um pouco mais antigos, por exemplo, o efavirense, onde tem, inclusive, tenofovir, lamivudina e efavirense em comprimido único diário. Ela vai zerar a carga viral? Vai, ela vai zerar a carga viral se ela tiver naquela genotipagem pré-tratamento que eu tanto defendo, se ela tiver uma genotipagem sem resistência aos antirreto virais. Então, isso pode demorar um pouco mais tempo, também dependendo do tipo de coquetel que se usa. Tem aquele gráfico muito interessante, vou mostrar aqui para vocês, que é da história natural da doença infecciosa, pelo HIV, onde se mostra que na infecção aguda existe uma carga viral muito elevada. Essa carga viral, ela tende a baixar naturalmente, mesmo sem tratamento. Nada mais é do que as defesas do paciente agindo contra o vírus. Depois disso, existe um período de latência que vai lá de nove semanas até sete anos. A gente sabe que no Brasil é um pouco menos que sete anos, o vírus é um pouco mais rápido na prática clínica que a gente vê. Onde a carga viral sobe e acaba ficando subindo na fase já da AIDS, não só do portador, não só do soro positivo. Ela acaba subindo exponencialmente, chegando a milhões de cópias. Então, é mais ou menos, independente daquela fase em que se começa o tratamento do paciente, que se consegue baixar mais rápido ou mais lentamente a carga viral. Mas o fato é que em seis meses, todos deveriam, aqueles que não falharam, aqueles que tomaram o remédio de forma correta, ter carga viral indetectável. Lembre, eu já falei outras vezes para vocês, carga viral indetectável é segurança também para a parceria do paciente, porque o paciente que tem carga viral indetectável não transmite a doença, ou dificilmente transmite a doença. Aí, depois de seis meses, então, eu estaria nos critérios de não indetectável e intransmissível? Calma lá, não é bem assim. O Ministério da Saúde fala claramente e os protocolos internacionais também. São seis meses de carga viral indetectável. Então, eu teria que levar mais seis meses para se ter essa garantia. E lembro, não pode ter outra doença sexualmente transmissível, outra DST ou infecção sexualmente transmissível, como se diz. Por isso, naquele conceito que eu sempre falo, onde passa uma pode ter passado alguma outra na exposição, ela deve ser feita um rastreio, um check-up infectológico bem completo para outras doenças sexualmente transmissíveis. Espero que tenham gostado. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.